Olá, tudo bem? Vamos aí de mais dicas para você. Dessa vez, nós vamos falar sobre parede. Parede? Não é parede de alvenaria, tá? Não é parede de construção, tá, pessoal? Vamos lá. A gente vai falar sobre parede dos produtos, ok? Essa linguagem de parede, geralmente, é das pessoas que trabalham no ramo de fabricação de plástico. Então, pessoal, eu estou aqui com o paquímetro, tá? É através do paquímetro que a gente vai descobrir como é que está a parede desse produto, tá? A dimensão. Então, vamos lá. Eu estou com dois produtos aqui, um copo Euphoria de 700 e esse copo aqui de 300 ml. Então, vamos medir aqui a parede desse copo. Esse aqui tem 2.2, tá? De dimensão. E vamos ver aqui esse outro copo. Esse aqui já tem uma parede de 2.0, ou seja, dois pontos cravados, de dimensão. É claro que a gente acabou de descobrir que a parede desse copo, ela é mais fina e essa é mais grossa, tá? Então, esse produto aqui, ele é um produto mais resistente à temperatura. Esse aqui, menos resistente. Eu vou falar pra vocês o que é que ocorre. A maioria dos profissionais que trabalham no ramo de brindes personalizados, costumam comprar produtos de vários fornecedores. E muitas das vezes, você está acostumado a comprar um produto mais durável, mais grosso, aquele produto que você pega é mais rígido. E de repente você vê um preço melhor em outro fornecedor e acaba comprando nesse outro fornecedor e vem um produto com a parede mais fina. E isso ocasiona, pode ocasionar prejuízos. Então, a dica é, você que trabalha com transfer laser, que trabalha com a giro transfer, o que é que você vai fazer? Olha a dica do Moisés Marreiro pra você. Vamos lá. Digamos que você vai personalizar esse copo, que tem uma parede 2.2 de diâmetro. Você vai poder utilizar uma temperatura de até 250 graus, tá? Já com esse aqui, que tem uma parede de diâmetro de 2.0, você vai ter que diminuir a temperatura. Aí você me pergunta, Moisés, e aí qual é a temperatura que eu vou utilizar nesse copo com a parede mais fina? Olha, pessoal, eu não vou conseguir falar pra vocês agora, porque isso é de acordo com o fabricante. Vai que tem um fabricante que tem uma parede super fina, outra é um pouco mais grossa. Então, assim, vai de acordo com o fabricante. Eu sugiro que vocês façam testes, tá? Vá baixando a temperatura, baixando a temperatura, até você ver que a temperatura não está mais danificando o substrato. Então, fica aí mais uma dica pra você que trabalha no ramo de brindes personalizado. Um grande abraço e até o próximo vídeo! Tchau!